E aí, não deixa começar Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se não sentimos só Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Seguir o meu destino E mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirá Que nossa história é tão Só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, agora não dá mais Pra viver a macomante Sem ter medo de querer Mas, não vem O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se voce Não se pode negar o amor Só entrega assim Nesse planeta de cor E aí, difícil pra nós sonhar Também é muito injusto Cobrando a lembrança Que sempre emociona As coisas que eu dizia As coisas que eu dizia E hoje não recomeçam Nem lembrou Mesmo fazendo você chorar Mas, agora não dá mais E pra viver a macomante Sem ter medo de querer Mas, não vem O amor não se esconde E mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se voce Não se pode negar o amor Só entregar Nesse planeta de cor E mais por quem não vem O amor não se esconde E mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Errado Que é o nosso amor Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar assim Nesse planeta de cor E na 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 E na 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 E na 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 O ver rasgado De cores Ai, senhor Em que tempo É minha barca registrada Desse grito É por isso, meu menino Que eu sou o Zé Rasgar Sou liso também Mas eu liso, liso original Errado, mas é gostoso O Zé Rasgar O Zé Rasgar Vai te deixar louco Ela tem namorado Mas só de saque do meu lado O cara nem sonha Que ela vem viver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo Ela esquece Imagina Se ele soubesse Quem sou eu Que tô tirando Seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A maquinha Que eu deixei No seu cangóide Isso aqui é diferente Isso aqui é diferente, viu? Ser rasgado O mais gostoso Tudo do Brasil É errado, mas é gostoso Bora do arroz Chega de ouro Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só de saque do meu lado O cara nem sonha Que ela vem viver Atrás de um bagão com prazer A raiva e o estresse Comigo Ela esquece Imagina Sou eu Que tô tirando Seu estresse Imagina Descobre Que a maquinha Que eu deixei No seu cangóide Imagina Imagina Se ele soubesse Ver rasgado O original A raiva e o estresse Ai, meu Deus Sucesso, meu Deus Quero assim, meu filho Quero assim, meu filho Eu poderia te enganar Medir Fingir 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 Que esqueci Mas a verdade Que eu vivo Sonho Sonho Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Se olhar pra me dizer Olha você também, querido Volta, volta, vai A nossa felicidade Nós estamos na voz de sangue Ai, tem de amor É ser rasgado Eu poderia te enganar em ti Fingir, esquecer Mas a verdade que eu vivo a ser Em ti vai voltar E perdoe, eu não fui santo Eu não fui santo, eu não fui santo Esse meu último vestido Loucamente, ansioso Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Se olhar pra me dizer Que você tá me querendo Volta, volta, volta Nossa felicidade Nós amamos Você sabe Eu não vou Você vai lá Tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta A nossa felicidade A nossa felicidade E nós amamos Você sabe A nossa felicidade Eu sou eu Você vai lá O original Para esse menino Isso é até rasgado ao viver Lembrando o passado, hein Eu nunca pensei que foi você que é menar a gente E mesmo eu sei o que é só Depois que você se foi Eu nunca me perdi, nunca me escotei de nada Eu sempre te amei e comecei a necessitar Eu me preguei pra você, eu sei E quanto menos me esperei Gosta fugiu de mim como se fosse nada E acabou com a minha vida O silêncio em minha palavra Eu não sei mais quem sou E sem você eu vou vendo Meu caminho é tão tecido E como o tempo aqui passou Você foi sinto Eu nunca me perdi, nunca me perdi, nunca me perdi De volta Você saiu por aí Assim Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida Você me ensina a palavra Eu não sei mais Quem sou E se você for perto Meu caminho Atravessando Como o tempo que passou Você fugiu De mim Umas que eu busquei Outros corações Umas que eu disse Que eu não quero jamais Você é a minha vida A chave do céu Minha chave do céu Pra eu viver Vem ver E vai Fazer rasgador Você se foi Você se foi Você se foi E acabou com a minha vida O silêncio e minha palavra Você se foi Você se foi E acabou com a minha vida O silêncio e minha palavra Você se foi Você se foi E acabou com a minha vida O silêncio e minha palavra O silêncio e minha palavra Você se foi Você se foi De mim Eu sei rasgado Joguei a nossa foto na lixeira Perguntei se depois fazia Não tive coragem Tô vendo essa priva de mesma saudade Revitando lugares pra não te ver Tô rejeitando com vinte pra beber Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração glomou, meu simbi É só pra te avisar Essa noite eu vou te ligar Não me atenda Se caso de madrugada Se cara, então volta pra mim Ah, que raro-me Ah, que raro-me Dizendo ainda que amo Alguém sabe que eu te perdi Ah, que raro-me Ah, que raro-me E se eu derrassar tudo pra Deus Tô rejeitando lugares pra não te ver Tô rejeitando com vinte pra beber Nem tá falado em beber Nem tá falado em beber Tiver era como eu chamava você Meu coração glomou, meu simbi É só pra te avisar Nessa noite eu vou te ligar Não me atenda Quero ouvir, quero ouvir Sempre é madrugada Quero ouvir, galera Se cara, então volta pra mim Ah, que raro-me Ah, que raro-me Dizendo ainda que amo Alguém sabe que eu te perdi Ah, que raro-me Ah, que raro-me Se casa de madrugada Alguém sabe que eu Quero ouvir, quero ouvir Ah, que raro-me Ah, que raro-me Dizendo ainda que amo Alguém sabe que eu te perdi Ah, que raro-me Ah, que raro-me Tão se rasgada Uma cama gostoso do Brasil Tô sendo Facialmente Algo alisado É em cima de um bar, menino Descansei meu coração Apoiando concreto E sei lá Pedindo Por gasto completado Afogando No sono e a saudade E no que mais parar Eu tô aqui Florando Socorro Então vem me salvar O seu HB20 Doce e doce e doce e doce e doce Com paixão Com a condicionade Doce e doce e doce Homem triste Que de cama Que de cama Que de cama Que de cama Me leve pra sua cama Me leve pra sua cama Resenha rasgada O mar é o mar gostoso do Brasil E se não for o caçou por plantar Me afogando no choro A saudade que nunca mais vai dar Eu tô aqui morrendo do socorro E vou vir me salvar O seu HBV Se não se me quiser Compartando com ar-condicionado em giras E doce ou me treze Quem se ama E leve pra sacar O seu HBV Se não se me quiser Compartando com ar-condicionado em giras E doce ou me treze Quem se ama Vem do balcão e leve pra sacar O seu HBV Compartando com ar-condicionado em giras E o seu HBV Que se ama Vem do balcão e leve pra sacar Vem do balcão e leve pra sacar Vem do balcão e leve pra sacar Vem do balcão e leve pra surdo Vem do balcão e leve pra sacar Vem do balcão e leve pra tirar E Letícia, Letícia, com você e com a polícia E Letícia, Letícia, pra onde você ama com aquele mototaque cinza E Letícia, Letícia, eu só saio daqui com o cara que eu tô com a polícia E seus errasgados, o original O que você me iludiu, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas vozes, que é um prazer te tomar Tô antiga cirana aqui no bar, barco uma cento e horas a soma de onze Pensei que eu não vi você passar, na pop vermelha, na tatuagem eu conheci de longe E Letícia, 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 se eu saio daqui com você ou com a polícia E Letícia, Letícia, você é uma rapariga E Letícia, Letícia, se eu vou morando aqui com você ou com a polícia E seus errasgados, o original É pra tocar os paridões O nome dele é Produções, Garra Grande de Ouro, Implorador, Arroja E aí, Daniel Bora sim, menino O Zé rasgado e ritmo de bregão Eu não acredito não que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Se a verdade é que o primeiro não se esqueci jamais Estava escondido no seu coração Mas você não me olha mais, mas não me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Eu acho que perdi o seu amor Não sei mais como encontrar É complicado agir do seu amor Eu gostei demais do teu calor Eu gostei demais do teu sabor Agora eu não sei não, o Zé rasgado não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não O Zé rasgado e ritmo de bregão Garganta de oi Produções Se a verdade é que o primeiro não se esqueci jamais Eu devo estar escondido no seu coração Mas você não olha mais, mas não me dá atenção Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Eu acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar É como é complicado agir do seu amor Eu gostei demais do teu calor E eu gostei demais do teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, o Zé rasgado não sabe não Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Olha assim menino É ser rasgado Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a som de dança chegar Eu não vou estar aqui Vai lembrar Do passado Que eu fiz errado Você vai chorar Vai chorar Vai chorar Ai, vai chorar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Eu vou andar pra aprender Não deu valor Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais O Zé rasgado É pra você Se apaixonar e chorar Ai, vai chorar Ai, vai chorar Quando o coração doer Quando o coração doer O Zé rasgado vai lembrar de mim Quando a som de dança chegar Garganta de ouro vai sair Vai lembrar de mim Vai lembrar Do passado Do passado O que eu fiz errado Só vai chorar Vai chorar Ah, vai chorar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Eu não vou andar pra aprender Não deu valor Meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais Eu não vou mais Voltar É tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Uma galvão Dá pra aprender E não deu valor Ao diabo Do meu amor Agora pode chorar Pode chorar Não vou mais Voltar Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais Voltar E seu saque Léo rasgado Assim, menino É Zé rasgado Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor Uma dor que não sai Passando o ferido Você quer sumir De um mundo de dor É tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol Perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais Não quero mais voltar Tanto lindo Não quero mais Eu vou sumir daqui Eu vou sumir sem rumo E sem direção Não importa mais Eu vou gostar de mim não Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Você quer sumir de um mundo de dor Viu tudo perdido Nada de valor, tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Tô sumindo aqui, não quero mais voltar Tá doendo o amor e não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo e sem direção Abre o porta mais, eu vou com a sanidão Eu vou sumir daqui Tá doendo o amor e não quero mais amar Você é vaqueiro original E sem direção Não importa mais Eu vou sumir daqui Eu vou ser rasgado O original Arrume suas mãos que eu vim pra tirar você Vem daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas mãos que eu vim pra tirar você de ver daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Ai A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo é rasgado falar E a partir de hoje eu vou ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje, mãe rapariga Você vai ser a desgraça da minha vida E a partir de hoje eu vou ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga É o diabo da quenga, da quenga da minha vida Ai meu Deus! Essa é a rasgada, ó viu? Ai, 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 ai Bora menina! Ai, 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 all the time Ai, 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 ai �, ao, uoo Deus é rasgado Magão original E não dá E quanto mais eu lembro que eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você nunca vou te enganar É só fazer ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você O fim da minha vida eu posso prever Tô precisando de tanto seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê uma chance, eu quero te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse bar Isso é tão profundo É o meu futuro É seguir você Magão até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É ser rasgado Magão original E não dá E quanto mais eu lembro que eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você nunca vou te enganar É só fazer ruim Você que vai, bora tomar um, bora tomar um, né? Eu posso ser feliz Para o menino Por que você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter uma chance pra te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse bar E isso é tão profundo Que é o meu futuro Magão seguiu você Até o fim do mundo E nega Chega Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-ah-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh- excesso e rasgado corrija Magão Resverrasgado No original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Se eu tô pisando no timbro, não tô recusando O problema não é você Tenho um receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Resverrasgado Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pisando no timbro, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Eu tô com medo de me apaixonar 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 E todo mundo tá desconfiado A gente se encontra em segredo Só porque eu tô encarregado Só porque eu fico assim Se alguém perguntar Eu nego até amor Que é pra não dar azar Se escondido é que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Deixa, deixa, deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido É o Zé Rasgar O original Se alguém me perguntar, eu me aguardo em amor Que é pra não dar azar, se escondido é que tá dando som Que é pra não dar azar, se escondido é que tá dando som Mas fica comigo, fica comigo, não precisa saber O amor só tem que ser, o amor só tem que ser O amor só tem que ser, o amor só tem que ser 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 O amor só tem que ser